Macro, grande, biótica, vida. Então o que se pretende nesta filosofia é viver uma vida em grande, uma vida em pleno. Há sim, às vezes uma ideia que a macrobiótica é muito diferente e é muito fundamentalista. A macrobiótica que eu vivo e que eu ensino é uma macrobiótica flexível à bioindividualidade de cada um. O que a macrobiótica traz é uma consciência interna muito grande e conseguimos nos sentir mais enraizados, mais felizes e úteis nesta sociedade. Sabem o que é que me apaixonou na macrobiótica? Foi perceber que há uma ligação direta entre o alimento e as emoções. Eu sou a Sónia Jordão e estou na ecológica.com